Campo Real lança mais uma novidade, a mensalidade Flex Integral. Agora você pode estudar sem se preocupar com sua mensalidade. Isso mesmo, com a mensalidade Flex Integral, você estuda em uma das melhores instituições e paga suas mensalidades só depois de formado. É incentivo de até 100% e o melhor de tudo é totalmente sem juros. Acesse camporeal.edu.br e inscreva-se. Mensalidade Flex Campo Real, sua oportunidade de estudar é agora.